As pílulas do feiografão, na minha vida, a gente em casa, temos uma dificuldade de saúde e no hospital eu fazia essa novena, terminavam nove dias, continuavam de novo, terminavam nove dias, continuavam de novo. E vindo à missa, o padre Fernando falou, a Frica Alvão é também o santo da construção civil. E eu falei, ah, pois é esse mesmo. Porque eu necessitava demais, né, o hospital, eu estava lá e ficava ligando na minha casa, como que está, né. A casa estava com muita dificuldade, caindo muito, chovendo dentro de casa. Então eu ligava e falava aos meus filhos, para a minha filha, né, como que está aí? Porque quando chovia, em Los Ángeles, porque eu estava lá, no hospital, eu imaginava a minha casa com eles, dentro, né. Então era uma loucura, imaginava, será que eu disse que a casa está em pé ainda? Então, eu ligava, mãe, fica calma, está tudo bem. E era assim, constante. Quando o padre Fernando falou, eu falei, eu vou fazer a novena do Frica Alvão, para ele me dar uma luz, eu preciso começar. É o meu marido que estava internado, é eu que tinha que ser o homem, o mulher, eu tenho que dar início nisso. Eu tenho que ter ajuda, né. E fui, e fiz a novena. Lá no hospital eu fazia a novena, eu fazia a novena para ele, dava a pílula para ele, e fazia, e tomava a pílula, pedindo, em intercessão de Frica Alvão, na construção civil. Na construção da minha casa, né, era o teto. Até tanto é que aqui o padre Fernando emprestou uma lona para mim pôr num pedaço da casa, que cairia a água dentro, estava horrível. E pela graça de Deus, né, eu coloquei a presença de Frica Alvão, pedindo a intercessão a Jesus por nós. E voltei à frente, fui, recebi minhas férias, comprei as telhas. E uma equipe de amigos fizeram uma coleta lá, e me ajudaram para mim poder comprar o material. O resto, né, ali tinha um maicineiro, perto inteiro. Até falaram para mim, olha, ele é o mais caro. Vou perguntar para ele fazer o orçamento para mim comprar uma telha. Aí falei para ele. Ele chegou na minha casa, mentiu, e eu até com medo de perguntar para ele. Ele me diga e falou, amanhã eu trago o orçamento. E tinha uma outra pessoa que me ofereceu e falou, olha, vai levar um mês, um mês e pouco para mim fazer para você. É só fim de semana. Então, na manhã, eu estava rezando em casa, e eu falei, olha, Jesus, eu aceito esse mês e pouco para fazer o telhado. Não tem problema. Eu sei que o outro disse que faz cinco dias, ou poucos dias, mas eu aceito esse mês. E aí, essa pessoa chegou no meu portão e falou, Silvia, olha o orçamento, tá? Eu olhei para ele, peguei o orçamento, e quando que era, aí falei para ele, e aí, e aí, Toninho, e ele falou, quanto que você me cobraria para fazer esse serviço? Aí ele falou, Silvia, Eu não vou te cobrou nada. Eu não vou te cobrou nada. Ninguém me voou. Eu vou comprar o preço da gasolina do São Marcos aqui. Eu não vou te cobrou nada. E pela graça do Fê Galvão, a minha casa foi restaurada, o telhado e muito mais coisas aí. Porque aí, depois disso, aconteceu uma grande graça. Depois de tanta coleta, de alguém achar e trazer, e vim, e fechar o fim de dinheiro, e gente comprando material, eu recebi um papel, e que poderia rever o caso do meu marido no INSS. E fui lá, revi, aí a moça marcou uma perícia para ele, o maior sacrifício, levamos ele. E a médica falou, mas ninguém fez nada ainda disso aí. Eu falei, não, faz cinco anos, que ele não, ele depende da gente. Aí ela falou, vamos deixar. Isso, pô, na glória, é só para março, isso aí. Eu falei, que era dinheiro, né? Mas meu pedido já estava lá, 21. Precisava de outras coisas, mas eu devia ficar de novo. E aí, Jesus lhe dá mais um pouquinho. Meu filho, eu estava no hospital, no outro hospital de novo. Meu filho, eu lhe, mãe, mãe, está lá, pagamento do pai, tem isso. Eu falei, tem isso. Nossa, meu Deus. Por que você quer ser parcelado, né? E eu fiz uma vez, e deu para comprar outras coisas, para casa, piso, deu para colocar, para pagar. Então, assim, foi uma graça de Deus, muito grande na nossa vida. Continuo. Continuo, não para ele, mas todas as graças que dirá ao Frei Galvão, através dessa, dessa alegria que ele me deu, eu estou passando, porque muita gente pode achar que é só uma doença, né? Eu não esqueci a doença do meu marido. A graça, ele está na graça de Deus. Basta. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto